A história do clã Fantoni se confunde com a própria história do time que deu origem ao Cruzeiro Esporte Clube. O mais célebre dos Fantoni, Leonidio Fantoni, o Nijinho, é até hoje o terceiro artilheiro da história do time mineiro. Nijinho marcou 207 gols em suas duas passagens pelo Barro Preto, o grande reduto palestrino. É talvez o maior clã na história do futebol brasileiro. Ninão, Nijinho, Nijinho, Orlando Fantoni, Benito e Fernando, esses dois últimos filhos do Ninão. Foram um dos primeiros para ir para a Itália, foi meu pai e o Nijinho e depois foi o Nijinho, que foram para o Lázio da Itália. O papai foi o artilheiro lá do Lázio, naquela época. Foi em 1929, 1928, por aí que o papai foi para lá. Fiquei quatro anos no Atlético, fui penta campeão em 1956, pedi em 1957 para o América, em 1958 nós fomos campeões e pedi em 1959 para o Cruzeiro. E logo depois, em seguida, eu fui transferido para o Cruzeiro. Quem se habilitar a escrever a história do Cruzeiro tem que reservar um capítulo aos cantores.